Exatamente, Chico Santos, nós estamos aqui no pronto-socorro da cidade de Sarandi, onde várias pessoas estão aguardando atendimento. Segundo as informações do pessoal que estão aqui no local, aguardando, só tem um médico atendendo. Não tem médico, não tem pediatra, o atendimento aqui está péssimo, péssimo. A gente vem aqui porque precisa, a gente não vem aqui para passear. A gente chega aqui e não tem atendimento nenhum, não tem médico, só tem um médico. Tem um médico, tem gente aqui que está aqui desde as 10h30. Agora são 2h da tarde e segundo as informações, um bebê de apenas 3 vezes está com febre e não deram até agora nenhum medicamento. Que horas que você chegou aqui no pronto-socorro? 10h30. 10h30 da manhã? 10h30 da manhã. E qual seria o problema teu? Minha filha está com febre. Febre? Já deram algum medicamento? O senhor está revoltado, é que o senhor conversou com o pessoal aí, mas não tomaram providência isso? Ninguém tomou nada não, minha filha está aí passando mal aí, a gente está aqui esperando essa porcaria aqui, uma pouca vergonha, rapaz. Desde as 10h30 da manhã? Desde as 10h30 da manhã aqui, não dá nenhuma satisfação, vem falar que não tem médico? Pelo amor de Deus, que isso? Nenhum remédio para cortar febre não deram? Que deram, acho que ninguém é cachorro aqui para ser tratado desse jeito não. Vocês falaram com quem aqui no balcão? Esse povo aí, atendente aí, pelo amor de Deus. Atendendo bem, atendendo mal, como foi o atendimento aí? O atendimento é esse aí que está vendo aí, minha filha está aí passando mal, minha mulher desesperada e eu fico com dor por ver minha família assim. Revolta, é revoltante, é revoltante. Você mora no Jardim Verão, é isso? Exatamente. Quanto tempo você mora em Sarandil? Já vai fazer 12 anos. 12 anos. 12 anos. Saúde pública aqui em Sarandil sempre foi assim? Ah, sempre, sempre. Só piora, só piora, só piora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.